Ele viajou 39 países, vendeu 9 milhões de discos e nessa noite está nesse lugar com vocês Matos Nascimento! Eu vivo canto, eu exalto o Cristo, eu do inferno pelo sangue divino, o Cristo é Jesus, o Cristo é Jesus Eu sou a renúncia, o Senhor e a glória, o poderoso sempre em mim da vitória, o Cristo é o Senhor Eu vivo canto, eu venho em mim, como eu sempre me alento, eu venho em certeza sem mim pecadores Jesus Ele é Deus, eu falo de Deus e não perdi, ele é uma salvação, ele é um progredor Aleluia Tá muito fraco, hein? Aleluia 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 Não vivo triste, não sei o que eu pego Tenho certeza que eu tenho em mim Deus me despediu, seu infício não perde Levanta a mão Só você Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL